Então, com essas coisas simples de trabalhar a cultura da sua empresa, ter um mindset, uma mentalidade de crescimento na sua empresa, usar o contrate devagar e demita rápido. Eu sei que no dia a dia usar o contrate devagar e demita rápido é muito complicado porque você precisa contratar rápido e se a pessoa não serve, você demite devagar porque demora pra contratar e esse tipo de coisa. Então, você tem que fazer isso, mindset de crescimento, contrate devagar e demita rápido e acompanhe o seu colaborador o tempo inteiro. Avaliação de desempenho, feedbacks pontuais, quando ele não está atingindo os resultados, fazendo com que ele se desenvolva, porque ele vai entender que ali ele pode se desenvolver e principalmente fazendo reconhecimentos quando ele realiza um bom trabalho. É lógico, tem outras coisas que você pode fazer pra trabalhar o engajamento da sua empresa, mas só com essas coisinhas que eu acabei de falar agora, você já consegue trabalhar essa situação. O grande ponto é que a gente fica muito atolado no problema que é aquela guerra com o funcionário e a gente não faz a pergunta dos cinco porquê, né? Por que que o funcionário está fazendo isso? E muitas vezes a gente só fica ali naquela guerra e não pensa um pouquinho mais profundo. Porque quando você pensa assim, por que que o funcionário está fazendo isso? Você vai falar, ah, porque ele quer receber os direitos dele. Mas por que que ele quer receber os direitos dele ou por que que ele quer sair da empresa? Ah, ele quer sair porque ele não está engajado. Aí por que que ele não está engajado? Ou por que que a gente não identificou que ele não seria um funcionário engajado logo no começo? Porque é mais barato você demitir no começo do que você demitir depois de um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Quando você entende que o problema não é aquela queda de braço na ponta, mas é toda a estrutura da sua empresa que vai proporcionar o melhor ambiente para o funcionário performar em alta qualidade, você vai ter muito mais resultado.